1, 2, 3, 4 Fala aí meus amigos nostálgicos que gostam muito de GTA, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo E dessa vez, como vocês já viram aí pelo título, vamos fazer uma coisa um pouco diferente Que eu vou testar os 3 jogos aqui, o GTA Trilogy, rodando nas máximas configurações do meu PC Bom, o meu computador não é dos melhores, mas pelo que eu vi ele atende os requisitos recomendados do jogo Que ele pede uma GTX 970, eu vou deixar as minhas configurações aí embaixo para que não haja dúvida Que eu tenho um i7 de quarta geração, uma GTX 980 Uma coisa que ele não atende os requisitos, mas eu acho que não vai ser problema porque eu testei E não tive nenhum gargalo, quer dizer, eu tive gargalo, lógico que ele vai puxar bastante Ainda mais que eu estou gravando, quando você está gravando aqui no computador, ele puxa bastante Estou gravando diretamente pelo negócio da NVIDIA lá, pelo aquele Shadow Play Eu tenho 8GB de RAM e ele pede 16GB, mas está de boa, vou testar com os 3 jogos aqui Começando com o GTA 3, depois o Vice City e depois o Sanandras, que é o mais pesadinho e dá alguns bugs Mas enfim, vamos aqui então, colocar nas máximas configurações No caso, nas máximas configurações em Full HD, porque em 4K, né, aí já não vai conseguir Mas está, vamos deixar em Full HD Está na hora de eu trocar meu PC já Ó, deixar a qualidade dos gráficos ultra, tela cheia, taxa de quadros vou deixar bloqueado em 60, é, acho que é o melhor V5 sim, anti-aliasing, TAA+, qual que é o melhor? Cara, eu acho que o melhor, o mais pesado é esse daqui, né, o melhor Aí eu fico na dúvida Filtro antistrópico, vou deixar 16X É 16X Escala de distância ultra Ultra, deixar tudo no ultra aqui, reflexo dos carros Não sei mesmo qual que é, mas tá, vamos deixar Cub Map, que eu acho que é Material, volumétrica, volumetrix máximo Vamos deixar volumetrix máximo Alta Deixa aqui no alto também, efeito de luz da cidade, tem muitas coisas novas, né, de efeito de iluminação Essa DLSS, a minha GPU não suporta porque é antiga, né, mas o gráfico ficaria mais bonito ainda Mas aqui ele já fica preto porque não tem essa compatibilidade As sombras no ultra Oclusão de ambiente Vamos deixar SS, SAOO, sei lá o que que é isso, não entendo muito bem Sim, reflexo da lente, sim Aqui sim, sim HDR tá indisponível também, que o meu monitor não suporta Nem minha placa, eu acho Qualidade da luz Alta Qualidade da luz em veículos Máxima Vamos ver se aqui tem máxima também É, máxima, aí, deixei tudo no máximo E agora, pronto, não precisa aplicar Só dá um ESC, ele já ficou Ele vai aplicar durante o jogo Bom, eu acho que deveria ter um pouco de opções a mais, né Mas, de qualquer forma, tá bem bonito, né Agora não tem mais nada pra eu mexer aqui E bora lá começar Nossa E lógico que vai perder um pouquinho de qualidade Só que é muito pouco Porque quando eu upo pro YouTube Vocês sabem que ele faz aquela compressão de arquivos E não é a qualidade real do produto Justamente porque tem milhões de arquivos aí Ixi, vai começar com a cutscene lá Vou cortar porque E começou Bom, vamos fazer o seguinte Vamos fazer a primeira missão, ó Porque aqui tá noite Dá uma olhada no reflexo Olha só, cara Ô, tá bonito, hein Ó o reflexo do carro aqui Eu já tinha jogado É, ó, reflexão, ó Ray Tracing Ah, moleque Dá inveja em qualquer jogo, hein Ó, iluminação do poste também Vocês tão vendo que uma parte aqui Onde eu tô com o carro fica escuro Ali já fica mais claro Reflexo do farol Ó, efeito de fumaça Primeira coisa que tem que fazer É desligar essa rádio, né Aí Vamos fazer a missão Porque Depois que a gente fizer Na verdade é obrigatório, né Pra poder liberar o mundo aberto Depois que a gente fizer É, vai já vai ficar dia Eu não sei porque eles fizeram Ó, o efeito Da batida Rodando a 60 fps também, ó Não tá rodando nas melhores condições Porque eu tô gravando, mas ó É pra tá bem fluido, sim O jogo, ele começa aqui Daí você Depois que faz a primeira missão Já fica dia Ele começa de noite, né Pra realmente mostrar Nossa, transição de cenários Que coisa absurda Isso, táxi Entra na minha frente Esse jogo já tem muito pouco bug, né Então O cara ainda vem atrapalhar ainda mais Olha só O efeito da sombra Do farol Até na cutscene tem Esses efeitinhos novos de iluminação No GTA 3 original não tinha Ó lá Novamente Mostra a sombra dele certinha Passando E olha só, pessoal O que eu disse pra vocês Já ficou dia Nossa, esse céu tá muito bonito, né Olha isso, cara Parece o céu mesmo da vida real Lá na época já impressionava um monte Mas imagina agora Ô, sai da frente, tia Olha só Caramba, pera aí Vou até descer um pouco Pra olhar pra cima Porque Olha isso, cara Ué, mas tá Tem estrela? Bom, não sei o que, ó Seis e meia É Tá certo Tá clareando o dia ainda Amanhecendo Olha lá Lua Olha isso Ó a cara do Ixi Tá muito escurão aqui, hein Não gostei não Pera aí Ah, tá Ele usa aquele sistema de luz De iluminação dinâmica, né Aí Ó, agora já ficou claro Ah, moleque Olha só Nossa, galera Tá muito bonito Comente o que você achou Olha lá no sinaleiro lá em cima Nossa Curti demais Olha só Iluminação do prédio Também aqui, ó Muito bonito A iluminação do GTA 3 lá na época original Era bem toscona Mas, quer dizer Pra época era muito boa, né Mas Levando em conta a sua respectiva época E tá muito bonito mesmo, né Ó a cara do Claude refletindo aqui Na luz Vamos sair um pouco Ah, não Pior que não tava Ah, não Tava assim, ó Olha lá A cara dele tava totalmente branca A jogabilidade também deu uma melhorada Porque o que eu brinco Falo nos outros vídeos Que O GTA 3 Originalmente lá Parecia que o cara tava andando com 2kg de bosta na calça Era muito feia a movimentação Aqui deu uma leve melhorada Mas leve mesmo, sabe Não é muita coisa assim, não O sistema de porrada aqui também é bem ruim Olha lá Bem estranhão Ixi O cara reagiu Apanhei Ó essas partes aqui Que tão bem escuras aqui da cidade, ó Porque não tá batendo iluminação direito Nossa, olha só todo mundo vindo Brigar comigo aqui É como se fosse um sistema de HDR Que esse jogo consegue fazer HDR, pra quem não sabe É aquele raio dinâmico Que ele vai equilibrar os pontos Mais escuros Com os mais claros E aqui ele consegue fazer Apesar de ficar mais escuro Né, porque essa parte aqui Ia ser bem clarona Lá do GTA 3 original Porque não ia ter as sombras, né Ó, grama também Ô, a grama tá linda, hein A grama tá linda Como que faz aquela câmera Pra dar um zoom Enchou a ambulância aqui Um paramédico É, algumas coisas de GTA nunca mudam, né Dá uma olhada no detalhe da vegetação Nossa, cara Tá lindão isso daqui Olha isso Parece realmente Vida real É, não vou me exagerar Mas tá bem bonito Sim, ó Olha isso, cara Nossa, era horrível A vegetação A grama Dos GTAs mais antigos, né Mas enfim Calma aí Deixa eu só ver aqui É lógico que a gente Vamos só conferir aqui Lógico que ficou, né Tá, essas daqui as configurações Então tá Agora vamos então Para o Vice City Foi E aqui estamos então novamente Groove Street Games Vou colocar tudo aqui no máximo Menuzinho é igual Mais parecido com o menu de GTA 5 Só que Com as letras características do GTA Vice City As cores, olha só Rosa e branco GTA San Andreas também é desse jeito E olha só Eu troquei o GTA 3 O GTA Vice City também já ficou no padrão Que coisa legal Então Não vou precisar nem mexer aqui Eu não sabia disso não, pessoal Achei que eu ia ter que Colocar no máximo aqui tudo de novo Mas tá Já tá tudo Ô cacete aí Máxima Tá tudo no alto Então Ah, o brilho e o contraste Eu não vou aumentar Porque esse dele também não muda nada, né Só vai deixar as cores tudo estourado Então Vamos lá, meus amigos E já tô aqui no meio da cidade E olha que lindo que fica, cara Fica até mais bonito Eu acho que o GTA 3 Na verdade o GTA 3 A gente vai perceber a diferença maior Porque ele é mais antigo, né O San Andreas Também ficou bem legal Todos ficaram Com gráficos animais Olha só o reflexo ali Atrás do carro Iluminação dinâmica Inteligente, né Tô com um carrão aqui já Só pra tirar uma onda Mas tá bonito demais, né Cara Olha isso O efeito da água Também interessante de ver Infelizmente o Tommy Sofre daquela síndrome De personagens que não conseguem nadar Mas dá pra gente ter uma noção A gente vai conferir o efeito da água No San Andreas também No máximo Olha a grama aqui também Ixi, mas Precisava estar dia, né Estar noite Aí de noite fica meio Complicado de ver os detalhes Mas olha a iluminação do poste Uma coisa que chama bastante atenção Apesar do jogo Ser aquela coisa, né 320 reais Numa porcaria dessa daqui É Aí não vale Cheio de bugs e tudo mais Só que o intuito desse vídeo aqui Não é nada disso É ver os efeitos E o gráfico no máximo, né Dá uma olhada O efeito das luzes ali no lago É, ficou bonito mesmo, rapaz Olha, tem um bagulho nadando ali Nem sei o que é aquilo Parece uma lula Olha a cara do Tommy É a cara do Tommy A modelagem dos personagens É uma coisa que não agradou Isso daqui é uma coisa que me incomodou Muito E é interessante a gente dar um rolê de noite Aqui pela cidade Pra ver como que a iluminação do game Tá se comportando A noite serve pra isso Aqui é uma e meia da manhã Quase duas horas, então Eu quero que clareie o dia Pra gente ver como que os gráficos Vão ficar Durante o sol A chuva é meio zoada, né Cês sabem A chuva principalmente do GTA 3 Foi um ponto que a galera criticou bastante Uou Vamos cair aqui na água É, Tommy Infelizmente você não consegue nadar Não fez aula de natação quando era criança E aí Era isso que eu queria mostrar Me matei e deu certo Olha só como que tá durante o dia Que bonito Sabe aquelas palmeiras Lá do centrão da cidade Vamos chegar lá então pra gente ver Eu achei animal Olha esses coqueiros aqui Esses coqueiros aqui Não tinha detalhe nenhum Cara Mas detalhe nenhum mesmo Era horrível a vegetação do Playstation 2, né Lógico que pra sua época era boa Mas Comparando com os dias de hoje Nossa Era até complicado de jogar, hein Aqui, ó Tá chegando É Essa parte aqui que eu fiquei impressionado Essas palmeiras aqui, ó Miami Vice Nossa Tá muito bonito Vamos rir a praia Olha a grama Nossa A grama e a areia, ó Sombrinha aqui Básica Tem como selecionar O detalhe das sombras? Cara Parece que eu não vi Como selecionar Ah não Acho que eu selecionei Mas Deveria ter mais opções, sabe Nossa Essa praia Ó o carro Atolou aqui Não consegue andar direito na areia Ou será que é o motor dele Que tá fudido Ó o carinha ali É Tá bonito demais Cara Isso daí é uma coisa Que a gente não pode negar Apesar do jogo ser ruim Cheio de bugs Retiraram coisas Códigos Na parte visual Ele tá impecável, né Lógico que assim Também poderia ser melhor É o que eu falo Não chega nem aos pés Do GTA 4 Por exemplo Que é um jogo De 2008, né Eles poderiam sim Fazer um gráfico melhor Tá certo que tem alguns detalhes Que tá melhor sim Né Tem algumas coisas muito bonitas Ó o detalhe aqui Do pé dele na água Ó Vamos ver se fica pegado Pior que não fica, né Essas pequenas coisas aí Que poderia Ser melhor, né Tipo aqui ó Tipo um charted da vida Você dá Uns passos aqui Fica as pegadas na areia Uns detalhes que Podem ser bobos Pra alguns Mas faz diferença Só o reflexo do sol também Isso daí já tinha, né Do Play 2 Mas de uma forma Bem mais estranhona E aqui estamos então O GTA Sanandras eu faço questão De deixar a intro clássica Porque é muito foda, né Nossa Isso aqui é muito lindo, né Velho Nunca vou me cansar Caramba A abertura dos jogos Era épico Toda GTA, né Na sua respectiva época Teve uma intro E uma música Tema muito boa GTA 3 GTA 4 GTA 5 Todos tem, né A Rockstar sabe Como fazer jogos Não é à toa Que ela é considerada A deusa dos games Ixi, aqui baixou, hein Baixou sozinho Aqui o filtro antitrópico De 16 caiu pra 4 Ah, aqui continuou Continuou, continuou Opa O GTA Sanandras Será que é porque Ele é mais pesado Que diminuiu as coisas Ô, louco, rapazinha Que que é isso É, diminuiu mesmo Tá Deixar tudo no máximo Então 16 Distante Vou deixar no ultra O GTA Sanandras É o mais pesado Realmente A empresa falou até Deixar a cubimap Material Volumétrica No máximo Ou será que o material É melhor que a volumétrica Aí que tá, cara Tem umas coisas Que eu não entendo também Eu tô deixando Tudo que eu acho Que é no máximo, né Mas é meio chato Assim, esses negócios Deixar na alta qualidade Ah Impressão minha Ou tem algumas opções A mais no Sanandras Será que eles Trabalharam melhor No Sanandras Porque é o mais querido É Ô, oclusão de ambiente Não, oclusão de ambiente Já tinha Esse bloom Isso aqui já tinha Ah Profundidade de campo HDR indisponível E aí Deixa no máximo Deixa no máximo Tá Não sei por que Que o Sanandras Não ficou aplicado Mas ok Vamos começar Ó, CJ Brabão aqui Inspirou muita gente A usar essas máscaras Antes da pandemia Que que é isso Ah Interessante Que eu nem vou cortar aqui Pra vocês verem também O tamanho do loading Que é um pouquinho longo No PC E eu tô usando SSD Tá Eu acho que poderia ser Mais rápido Mas no Play 5 E no Xbox Eu acho que é mais Vai ser um pouquinho Mais rápido Deixa eu cortar isso daqui Né Porque o GTA Sanandras Ele não salvou Mas olha que bonito É interessante que eles Também remasterizaram as cutscenes Tinha o mínimo que se esperava Né Porque geralmente Aquela remasterização lá Tipo do God of War Pro Play 3 Eles não remasterizaram as cutscenes Do primeiro jogo E o GTA Sanandras Tá lindo Lindo de verdade Eu já comentei isso No outro vídeo Olha lá O efeito do sol A árvore Lembra dessa árvore aqui Como ela era horrível Nossa cara Eu acho que essa árvore aqui Era Não tinha detalhe nenhum Era Uma árvore Com o caule As folhas Tudo zoadas Não tinha galho nenhum É Agora tem Tá Essa parte aqui tá escura Eu geralmente gosto De ir nas partes mais claras Ó Vegetação Grama A sombra do CJ Nossa Que lindo Deu né É outra coisa Jogar cara Lógico que tem mods Que consegue fazer isso Muito bem Pra versão de PC Mas A Rockstar né Fez um trabalho Bonito nessa questão Dos gráficos Mas só isso Não sustenta né Mas a gente tem também Ó A roda de armas Igual do GTA V Uma novidade E aí Bitch Uh Deixa eu ver aqui Vamos confirmar só Jogo Não aqui Gráficos Zé Tá realmente no ultra Mesmo Tô jogando mais Mesmo pra gente ver A qualidade gráfica Esse é o foco né Vamos dar um rolê De carro então Ah outra coisa Que melhorosa Que pouca coisa Quase Imperceptível É a jogabilidade Dos carros Que o carro Dos GTAs antigos Parecia aqueles carros De papelão Era horrível Aqui Tá um pouquinho melhor Aí chegamos na água Aqui o CJ nada Moleque Então a gente pode zoar Isso Tinha que ter um negócio aqui né Pros idiota não se jogar Igual eu Ó os coqueiros Sombrinha deles Prédio Vamos pra água então Uou Bom Não chega nem aos pés Da água do GTA IV Que era uma das águas Mais realistas A água do GTA IV É mais bonita Que a água do GTA V Pra vocês terem ideia É Lógico que tá muito mais bonito De fato Porque a água dos GTAs Mais antigos Nossa era terrível Ó o mar como que fica azulzinho Já tinha o cardume de peixes Aquelas coisinhas lá né Mas eu acho que A qualidade aqui Dos Da modelagem Dos animais Dos personagens Das coisas que a gente vê Quer dizer Personagens não Porque a gente vai ver Personagens debaixo d'água Eu acho Mas das coisas que a gente vê Embaixo d'água Aqui são diferentes São Olha lá Os peixinhos que a gente via Vamos fazer o seguinte Então Vamos aproveitar E fazer o código da chuva Pra ver Aê Uou E esse trovão Bom A chuva do GTA Sananda Está muito mais bonita Que a do GTA III Cara A do GTA III Estava horrível Parecia uma TV chuviscada Eu não sei Tá muito estranho Ah Essa chuva aqui Não tá das melhores ainda não Mas ó que legal Quando Chove O mar já fica mais agressivo Igual na vida real mesmo Vocês viram Agora tá com bem mais ondas Quando Tá sol O mar fica bem mais calmo Ó Que que é isso Sei lá Negócio de Algas É Tipo isso A chuva aqui ainda tá de leve Ó Mas aquela chuva Do GTA III Cara Nossa Eu nem consegui mostrar Porque o GTA III Uma coisa A gente não consegue Fazer o código de chuva Eu pelo menos não consegui Cara Porque alguns códigos Foram retirados Né Ou as ondas mais realistas Bom Mas tá Bonito Cara Assim Tá no máximo No talo No último Que o PC consegue rodar Quer dizer Não no último Porque não tá em 4K Mas tá em 1080p Full HD Isso daí Já dá pra gente ver Uma qualidade muito real Né Porque o meu monitor Não é 4K Daí também Renderizar um vídeo em 4K Pro YouTube Fica bem pesado E complicado É Bem pesado E complicado Ainda nos dias de hoje O 4K ainda não é uma realidade Para os brasileiros Para a grande maioria Não né Mas enfim Comente aí o que vocês acharam Agora tá difícil de sair daqui Não esquece de se inscrever Se possível comentar Eu achei lindo demais No PC Ainda dá pra você melhorar Mais o gráfico Se você instalar um mod Aqui por cima Só que a Rockstar Tava indo contra os mods Vocês viram as notícias lá Mas Né Vamos ver no futuro O que Que a gente vai conseguir Ter nesses jogos Enfim O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever Se possível comentar Aquele grande forte abraço Sempre Valeu e Fui